Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Então, a pedido dos seguidores aí pra gravar mais conteúdo andando de moto Eu tô na pista de motocross, sempre que eu pego uma GoPro nova A maioria de todas as GoPros aí vem sendo a estabilização e obviamente outros recursos Então eu venho trazer a GoPro pra pista pra fazer um teste extremo E hoje, como da outra vez, com a Hero 7, com a Hero 8, tô na pista de Sabará MX Pra poder gravar pra vocês Vamos ver como é que ficou a estabilização aí da GoPro Hero 9 Black Que é a que eu tô gravando pra vocês aqui agora Eu tô gravando em 2.5K, 60 frames, a 100 bitrates E na cor da GoPro mesmo, né? E com o HyperSmooth 3.0 Não é o turbinar, porque ele fecha muita imagem E como eu já disse pra vocês, eu gosto que pegue esse cockpit aqui Beleza? Vamos nessa, deixa o joinha Se inscreva no canal aqui embaixo E bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Deixa o joinha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.